Opa, estamos de volta com os Donos da Bola para o último bloco de hoje. Gente, quem é que não gosta da casa toda bonita, toda arrumada, para receber sua família com aqueles móveis legais, um sofazão gostoso e confortável, para você assistir o futebol domingão à tarde, ver a gente aqui batendo um bolão durante a semana? E a dica certa para quem quer móveis de qualidade, sem pagar caro por isso, é a Marabras, a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? São móveis para casa toda e é tudo show de bola, é coisa boa mesmo. Então fica assim, quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada no cartão? Ah, meu amigo, vai amanhã mesmo na Marabras, mas acorda cedo e corre, porque está com promoção super especial, os preços são realmente muito baixos e pelo jeito vai durar pouco. Depois não reclama, hein? Está na boca do povo, móveis só na Marabras. Preço menor, nem adianta falar, ninguém faz. E aqui no nosso Facebook, participações do público, que eu vou ler aqui, não vou nem colocar na tela para o Carmo não ficar bravo. Marcelino Santista da Silva. Carmo, não sei o que foi mais lindo, as duas vitórias da Águia no basquete ou a surra da Chapecoense? KKK, ele colocou uns KKK. E aí, Antônio Carmo, alguma coisa a dizer? Você que está de internacional hoje. Fala comigo? Melhor não falar nada, né? Ah, com fé, anota. Olha só, ficou provocando o Palmeirense aqui. Mas acabou, eu falei, faz uma semana já. Chega, né? Faz uma semana. Ai, gente, ó, é o seguinte, Liga Nacional de Futsal. Vamos falar sério agora, ó. O São José empatou ontem fora de casa contra a LAF, o Lagiadense. E agora não tem mais chances de classificação, porque precisava da vitória e de outros resultados também. Veja aí como foram os gols do jogo. Precisando vencer, mesmo jogando fora de casa, o São José foi para cima. Pressionou o adversário, roubou a bola no ataque e Vandinho fez 1 a 0. Depois, Filipinho aproveitou a saída de bola errada e ampliou para o São José, 2 a 0. Mas no segundo tempo, o time de Lajas foi para cima e chegou ao empate, com dois gols de Thiago. Um deles de pênalti, 2 a 2. Giba, em rápido contra-ataque, virou para o time da casa, 3 a 2. Filipinho, de fora da área, deixou tudo igual, 3 a 3. Mas o ALAF ficou outra vez na frente, 4 a 3. E no fim da partida, Vandinho acertou um forte chute e deixou tudo igual. Fim de jogo, São José 4, ALAF 4. É, esse 4 a 4 aí, Antônio Carmo, a gente pode dizer que o São José está eliminado, vai cumprir a tabela só, né? Matematicamente, está eliminado, tudo com goleiro linha. Você viu a torcida, né? Bacana, participação. Lajado que é a cidade do Matheus, que saiu daqui agora há pouco do basquete, a gente conversando, é de lajado. Começou a carreira lá e tal, nasceu, viveu lá até os 15, 16 anos de idade. São José está eliminado, Andressa. Já era esperado isso, a gente falou ontem. Como uma situação muito difícil, né, Carlos? Mesmo que ele tivesse vencido, não daria, porque o São Paulo, que reagiu de maneira extraordinária no campeonato, ganhou o seu jogo ontem e praticamente garantiu a quarta vaga do grupo. O time do São José teve altos e baixos, com os problemas de contusão, com os problemas de jogador de regularização, que é o negócio todo. Teve que dispensar jogadores agora também, numa fase difícil. No final, por falta de verba, a coisa está complicada, a gente sabe das dificuldades, né? E aí o time teve um momento nessa segunda fase, Andressa, no começo do segundo turno, que deu a impressão de que... Parecia o que ia reagir, né, Carlos? Quando empatou com o Jaraguá lá, veio buscar um resultado, opa, dá para pensar numa classificação. Mas, infelizmente, ele perdeu três jogos seguidos em casa. E isso foi fatal para o time. Bom, dentro daquilo que o time tem, das dificuldades que o técnico Ivan Gomes da Silva teve no campeonato e tal, bom, passou da primeira fase, pelo menos, brigou aí na segunda fase, mas era quase que inevitável essa desclassificação. Tá certo. Ó, é o seguinte, mandar um alô para a galera aqui do nosso Facebook, Matheus da Silva, Vinícius Firmino, o Alexander Varleseckini, torcedor assíduo do São José Basquete, o Nando Meirelles, que está sempre junto com a gente, Marcelino Santista da Silva... De novo? Tirando o sarro do carmo, o Edson Andrade Andrade, dizendo aqui, grande matéria sobre o MMA, matei a saudade do grande mestre careca, a Olga Machado Varlese, Rita Cássia perguntando da camisa nova do Taubaté. A gente sabe que ela está doidinha para ganhar uma camisa do Taubaté. Wagner Dias dos Santos, o Anderson Franta, a França, Agnello Pereira, o Nilson Miranda Júnior, o Cartonagem de Jacarei, todos aqui junto com a gente, só participando do nosso programa, a gente fica muito feliz. Chega de falar, Antônica. Desligado. Tá bom.